Então rapaziada, começando outro vlog aqui em Sano, quem tá colando pra cá é o pé de sino, né? Ô Morty, ele ficou solteiro, você ficou sabendo, rapaz? Solteiro? É, porque tipo... Eu perguntei pra ele lá, ele falou que nós deu um tempo, pá, ele tá ó, líder! Ele tava namorando e do nada terminou? É, tamo amarrado lá. Será que ele tá triste? O que você acha sobre isso? É, eu acho que ele tá tristão, mano, eu acho. Será, irmão? Tá triste. Mas hoje tá vindo alguém pra cá também? É, eu acho que ele vai ficar feliz lá. Porque a Juliana tá brotando pra cá, tropa aí. Mas você acha que na época da mansão lá, mano, eles tipo... Os pessoal shippavam muito, né, parça? É, os pessoal shippavam, mano. Porém, ele nunca chegou a ficar, a ter um lance, tá ligado? É, mas acho que... E hoje, será? Agora se bate uma química. Será, mano? Não sei agora, né? Mas na época lá, né, bate uma química. Tô pensando em trancar eles, parça. E pra ver o que rola, né? Você vai trancar eles? Nossa, mano, agora que amigo é esse? O bicho acabou de terminar, né? Já tá quer trancar eles. Não, eu vou querer saber o motivo do término, certo, rapaziada? E é isso, né? Se tem a chance de voltar ou não, se não tiver aí, nós tranca-se. É isso, meu irmão. Tá ali, ó. Mexendo no carro aqui no pente bom ontem, você tomou uma surra, né, pai? Você falava que era bom. Você ficou escondido, né? Não, não era bom. Primeira vez, mano. E o cabelo, mano? Você vai mandar, vamos fazer um projetinho pra mandar o corte nacional? Vou, tá, vou cortar. E já tem dinheiro, né? Você recebeu, então. Nossa. Já dá pra cortar o cabelo. Vou cortar, cara. Rapaziada, é isso. Vou tomar uma ducha aqui, correndo. Já porque eles estão chegando, a Juliana também. É isso. E é isso. Já já nós voltamos. E vamos ver o que vai acontecer. Esse par, nós vamos pra clube fitness lá na academia. Entrar um pouco na piscina, gravar algumas coisas lá. É, amor. Então, rapaziada, vai acompanhando. Deixa muito like e é nóis. Só acompanha. Então, rapaziada, vamos fazer um vlog aqui, ó. Olha, vocês vieram menos destruídas hoje, hein? Ele não vai ficar um dia sem a gente. Aí, rapaziada, ó. A pé de pata aí, ó. Como ela anda aí, pé de pata. Aí, Gil. Eu tô sem defeito. Eu não tô comendo. Ai, meu Deus. Dá uma perfeitinha. Ó, o Morty tá cozinhando ovos. Vocês querem comer ovos? Eu não gosto de ovo. Linguiça também. Então, mano. Mas aí, Gil. Você tá ligado que o pé de si não tá vivo, né, mano? E você tá ligado que ele tá solteiro, né? Também estou sabendo. E você tá ligado que vocês antes eram, tipo... Ah, Gil. Era meio que estipado, né? Sim. E o que você acha do pé de si não, Gil? Legal, gente. É amigo. Eu acho que é um pouquinho. E se ele quisesse passar, subir essa escala aí de amizade? Não. Não o quê? Terminou faz um dia. Não da sua parte ou não da parte dele? Das duas. Das duas. Aí, pra beleza. Mano, se ele chegasse, falar de jeito assim, eu quero ver. Não, mano. Ele vai lá, vem cá, pé de pato. Que hoje eu vou te beijar. Pé de sino e pé de pato. Nossa. Aí, ó. Aí, tá vendo? Paseada, que tipo aí, ó. Pé de sino e pé de pato. Passa quantos anos eu tenho. Ai, meu Deus do céu. Aí, tava começando a chover. Cheguei do treino agora há pouco. Aí, Márcio. Eu sei que você mentiu nossa falta. Vamos só esperar. Ele ouviu nossos passos. Ele ouviu. Ó, vem ver o Mark Masterchef. Olha lá, olha lá. Ele tá fazendo macarrão. Cheguei. Cheguei do fogo, mano. Cheguei do fogo, mano. Aí, ele. Ô, Márcio. Ô, Márcio. De novo, mano. Ah, mano, só tô gravando aqui, Trapa. Vou tomar essa proteína e tomar uma ducha rapidão. Já que vocês estão aí, ó. Ô, você já sabe quem vai vir aí ou não? Então. Eu sei, gente. Por que você tá ficando aí? Não foi. Ô, Márcio. Não foi por causa disso não, Ju? Foi por causa disso que? Não, Papi, você chamou pra gravar ontem. Não, deu porque eu estava ruim. Mas do lado, Ju. Cai, né, M? Mas eu não sabia. Eu não sabia. Não sabia, não? Jura que você não sabia? Olha aqui. Eu peguei e mandei me dar de pedra. Cadê? Tá bom, Trapa. Eu vou acreditar a palavra dela, tá, Trapa? A Ju falou que não foi. Eu quero ver quando eu te vou reencontrar os dois. Ai, que lindo. Chorando de emoção. A gente já vai chegar dando aquele beijão de novela, mano. Que foca. Ai, Júlio, eu vou ficar de vela. Vai, Lopo, meu marinho. Vai. Tem um Morte aí, ó. Morte tá cozinhando, tá, gente? Ô, Morte, ela falou que ia ficar de vela. Ela falou que ia ficar de vela. Ai, que foca. Se depender de você, ela ia ficar de vela ou não, Márcio? Que? Vem que ela vai sair com que tá gravando. A galera entendeu? Bem natural, né? Ó, mano. Eu achei uns 30 balões de TikTok, views aí, de vídeo curto pra nós gravar hoje, hein? Então, vocês se preparam. Vocês poderiam trazer na sacola com várias roupas, né? Aí depois retornam. Só pra não trazer sacola, mano? Que preguiça é essa, Juliana? Você não era assim, não, hein? Mas, gente, achou o quê? Eu não sei o que a gente achou. Mas a gente só vê. Mano, quando vocês vêm, a gente já traz bastante roupa. Que um dia ela grava mais um vídeo. Ó, já era. Porque essa goma aqui é goma de conteúdo. Tá achando que é um queijo, viu? Se quiser morar aí, mano. Se quiser morar aí, ó. Tem um sofá pra você ficar aí, ó. Muito bem, mas eu não vou pagar aluguel. Eu não vou pagar aluguel. É, eu não vou pagar aluguel. Não vai pagar aluguel, não, Gil? Tá. Pô, Tinai, não paga aluguel, não. Aqui é tudo nosso, né, Gil? Você não vai pagar só uma mistura que você come pra caralho, né? Só um mech que ela come aí, ó. Olha só. Então, rapaziada, é isso. Vou tomar essa proteína. Vou tomar minha ducha. Daqui a pouco eu volto. E é assim que o pé de sino chegar. Vamos ver qual vai ser a reação da Juliana ao ver o pé de sino. Pé de sino e pé de pato, hein? Vamos embora. Então, rapaziada, ó. Pé de sino aí, ó. Só vou, minha família. Dependendo tempo aí, tá ligado, hein? Não vamos, né? Tá solteirão mesmo, pai? Tá solteirão mesmo? Terminei, né? Agora eu tô... Sério, pai? Eu quero saber o que aconteceu aí depois, hein, pai? O menor aí já vai falar, né, mano? Meu parceiro aí é tipo... Você, o Morty? Ah, é tipo... Sério, Guzão? Só que ele é um pouco mais acordado. Ah, a Morty é desligado. Então vamos subir lá. Vamos subir. Ela tá lá no sofá. Tá ela. Ela é amiga dela. Tô trombar isso. Trombar isso. E aí, mas tipo, tá solteiro mesmo? Tô solteiro. Então vamos lá, cara. Me chame se encarar. Tá, olha aí. O cara é meio que algum. Não tem problema. Pode abrir, pode abrir. Isso aqui. Aqui é o barraco das gravações. A minha goma é o outro ali do lado. Aí, mano. Então, ela mandou até uma mensagem aqui nos anos. Isso aqui que ela falou. Irmão, já chega lá. Não, já chega, já... Aí, mano, é hoje. Chega aí, irmão Vinha. Vamos ver, vamos ver. Ó. Esse cara tá com medo, viu? Esse cara tá com medo. Tchau, Morty. Tchau, Morty. Tchau, Morty. Nossa, cara. Só de amor. E aí, mano? Só de amor. Pode estar comendo já ovo. Olha, Galvinha. E aí? E aí? É só pra me ver, né? É, eu ali, velho. Caralho. Mentira. Você sabia que a vizinha vai correndo pra chegar primeiro? É, olha. O que eu te falei? Agora. Ô, o que vocês me falaram? O que, o que, o que? Você vai fazer o que hoje? Tá no KM? Eu falei assim, eu vou no KM gravar ali, porque eu trouxinha, ela tá indo pra lá. Mas, já ia bem antes. Ô, Pé de Ciro, você acha que a Juliana mudou esse tempo ou tá numa coisa, mano? Tô surpreendendo. Tô pior. Ela tá continuando exada. Eu tava tendo a ideia que ela se diria e continua exada. Ah, mano, é um bicho que não vai embora, não, mano. Ela fica fofoqueira agora. Fofoqueira. E aí, o que você achou, Gil, dele estar solteira? Legal. Você tá solteira também? Tá. Vou fazer o quê? A Juliana não presta pra namorar. É, ela só ilude os caras, né, parça? Essa aqui é a Eva, que nem a Adão e Eva, né? A Eva. A Eva. É Nérica. É Eva o apelido dela, tá ligado? O que que tá cheirando? Ô, tá comendo o que é o cheiro de zoião, macarrão com o ovo. Vocês são fome, parça? Certeza? Tá só a água? Ó, só vou tomar uma dúvida, toma essa proteína até agora e não tem. Eu tô tomando. Eu tô tomando. Tá que nem a Juliana, a Juliana só dá uma dúvida. Você não tem preço hoje, tá, mulher? Não vem acelerar, não. Hoje, você tem compromisso hoje? Viu? Então já era. Peraí, Caíme, você viu? Ela só dá uma mensagem, sabe? Vem, 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 vem. É, parça, é membro, uma dúvida. E hoje tem até o biquíni, ela quer ir pra piscina e entrar lá, né? Piscininha? É, né. Quer ir pra piscininha, Angelo? Tira a onda suave. O quê? Ai, é verdade. Você corta o suave. Ai, para de gravar. Ela tá com a espinha. Eu culpei. Então, rapaziada, por enquanto é isso. Vou tomar um banho. Hã? Falta de quê? Tapadinha? Ô, Everton, o que você tem que dizer sobre isso, mano? Everton e Everton. O Morty, o Everton gostou da Eva. Gostou ou não gostou? Pera, gente. Aí, Morty, uma abraçada. Prazer, eu sou o Adão. Oi? Prazer, eu sou o Adão. Aí, ó, Adão e Eva. E aí, Morty? Continua temperando, mas Adão e Eva. É, Morty não muda, né, parça? Cachorro agora. Tá cachorro, Everton? Sempre foi, né? Mas... O quê? Não, eu tava cachorro na época lá, né? Aquela época... E continuando lá, mano? Isso aí suave. Quem terminou, parça? Foi você ou foi ela? Foi... Foi um... Valor doido. O quê? Foi tipo... Teve traição, viado? Teve traição? Que eu saiba não. Espero, né? Você tá vendo o Chico aí? Deve que não. Espero que não. Resumo. Um chegou e falou, não dá mais. Ah, né? Começou a discutir muito. Aí eu fui pra minha casa, foi pro Adão e nunca mais se trombou e falou, ah, é isso mesmo, fica aí. Fica aí, fica aqui. Voltar o tempo aí. Aí não voltou mais. Ainda tá aqui agora. Nossa, parça. Mas, tipo, nunca mais teve contato, depois da última vez? Não, teve. Mas só briga, né? Então, tivemos... Não, não. Não, não. Não, não. Boa, mano, né? Boa, mano. Agora tá na faz. Agora você fica na faz de seguir sua vida. Mas você sente saudade dela, pai? Ah, obrigado. Se ela chegasse aqui hoje, parça, e disse pra voltar, você ia falar o quê? Não, não tem como não. Mentira, ele voltaria assim. Não voltaria. Porque ele tava me mandando brincadeira, ele falou dela a noite inteira. Ele só ficou por ela. Ih, só ficou por ela. Não é, viado. O bagulho é recente, né? Ah, irmão, seu primeiro relacionamento, pai? Não. Você teve sério? Não, já teve. Eu acho que ele já não veio quatro vezes, já. Não, mas pra assumir assim, mano... Não foi? Não foi? Quanto tempo eu tô com ela? Fiquei cinco meses com ela. Não, não tem tempo. Mas aí nós brigou e agora eu tô só... Eu fui até pro baile ontem, eu falei, ah, tô suave, então agora eu tô 100%. Ah, porque tava no baile. Era aquele baile que a gente chegou aí. Eu fui, mano? Você tá no baile? Não, eu... Não, mas enfim, eu cheguei pra esse baile, mas eu não entrei, viado. Eu acho que ela foi na Elipa, cara. Ah, na Elipa? Eu tava só acompanhando, eu falei, ah, então já era. Você tava só olhando as histórias, né? Que não é ver se era isso mesmo, né? Fiquei... Mas agora eu tô se firmando. Ah, irmão. Ah, só porque ela foi pro baile, viado. É normal, porra. É normal, tá limpado. Hoje, mas não, mas... Vocês não deram tempo, viado? Vocês deram tempo. Não, a gente deu um tempo, aí a gente falou, não, vamos terminar, pá. Aí se der certo, nós voltamos um dia. Só que aí, tipo, mas ela foi pro baile no mesmo dia? Aí... Ah, irmão. Ah, mas... Fazer rindo, né? Você rir, né, mano? Aí voltou mesmo. Tirada. Do cachorro lá, eu falei, não, eu vou ficar na guia ali, sabe? Mais suave, mano. Daqui uns dias eu vou ver. Pede sino, volta novamente. Será, irmão? Acho que não, mano. Vamos ver se a Ju vai mudar essa história, rapaziada. Já volto. Tudo bom.